Tá bom Voltei minhas, tinha caído Bem-vindo de volta, Luca, o BA Gamer DPX-21 com o PX-21 Ai, cara, não sei DPX, DPX não é sem fio, cara? Não sei Sério mesmo Mateus Gamer Peraí, Yuri Prado Luedi, bem-vindo Mateus Gamer, todos os meninos Da minha sala adoram ver seus vídeos Claro que eu também Adoro, valeu, cara Eu gostou dos vídeos dele Mas não entendo muito o que ele fala Mas Tirando isso, os vídeos são São legais demais É, tipo, frota, tu vai Tu vai aprender inglês, né, velho Caraca, velho Caramba Deixa eu trocar de De bateria Nossa senhora Isso aqui foi uma queda e também É uma mina e tanto, velho Tô te falando Obsidian Obsidian Essa ideia de Extrator também foi legal, né, cara Ele não foi só um extrator mesmo Foi o extrator junto com a música dele, cara Muito louco esse negócio Não tem mais Não tem mais, filho Extrator não tem mais, Fifi A gente tem que subir e fazer mais Olha essa casa Nossa Eu sou rico Eu tô rico agora, velho Rico Eu tô rico Ah, vai estragar minha subida, cara Não, né Oh Essa aí é a caverna mais louca que eu já vi, velho Olha isso Olha isso, velho E muita coisa, cara Pra um homem só É mesmo? Aí, ó Aqui, ó Nossa, tô rico Já Gigi, cara Tá rico Tá rico Olha aí, que tem mais aqui Olha isso, cara Olha a caverna mais louca do jogo Essa aqui É a caverna Vai lá, busca uns 30 extratores e volta, cara Aí Aí sim Olha Ei, Thiago Silva Beleza Queria assistir a live, mas não Mas em source Não dá Em source, cara Ah, sim Tá escuro Em source Igual Tô mandando, né Não tem como mudar a qualidade, né Ah, cara Desculpa, velho Sério mesmo Desculpa Eu até Tem uma árvore Não, uma árvore aqui não tem Nossa, sobraram nove tochas de pobres E a gente tem que voltar agora Pegar o carvão Pegar tudo que fizemos aqui Pra fazer um extractor mais potente Olha, eu acho que tem mais de 30 carvão Nenhum terminou aqui? Dois minutos Dois minutos? Dois segundos? Dois minutos Ah, esquece Vai pra casa Aí volta Cara, onde que tá Esse monstro Dois minutos? Meu Deus, olha isso, e um baú, cara, isso ai é a mina, essa aqui é a mina mais louca que eu já vi, cara, sério mesmo E como é aquele azul? É o mesmo aqui, o carvão, o obsidian Salve pro Edilson José Qual é o azul? Eu não vi, filho, eu peguei sem saber Se é observador, eu sou ruim nessas coisas, eu peguei sem saber o que eu peguei Cadê os Extractors? Cadê os Extractors? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Aqui Ah, aqui tá cheio Ah, areia Beleza, vamos voltar pra casa A gente tá aqui dentro de baú, né? Uhum Quase Quase que é esse fogo? Não sei Mas o que tá fazendo fogo? Oh Ah, isso ai é uma cavena louca, velho Cara, vai, traz, faz Extractor e volta Isso aqui que essa cavena tá falando comigo Faz Extractor e depois volta e fala comigo Fala Gabriel Xtreme Você não sabe quanto tempo o mano menos leva e encomenda chegar? Ah, depende do como você vai pegar, cara Qual o país que você vai pegar? Do jeito do envio que você vai pedir EMS e levar dois dias, cara Só que meio, meio, mais caro Não sei se é mais caro Vai ser 10 euros a mais, sei lá Mas ai chegar em dois dias Não, a gente tem que fazer Extractor Por que que a gente não tem outro Extractor, hein? Ah cara, seria mesmo que tu vai fazer isso comigo? A gente precisa de uma mesa pra casa É Wood? Né? A gente precisa de uma mesa pra casa Uhum Já temos uma mesa Vamos colocar ela aqui Só pra agora Pra tirar ela do inventário Sabe? Pra não ficar incomodado Pronto Não, a cadeira tem que fazer Asfalto Tocha de verdade A gente tem que fazer escada agora Sim Obsidian em obsidian Se você vai fazer a Live de Arma 3 Talvez amanhã A Live de Arma 3 Eu compro bastante do Ebay Na encomenda Mais simples Demora uns 30 dias É, pro Brasil, né? Tem 60 dias no Brasil Excelência tá na magia do sono, né? Ah, velho Ah, velho Fizemos de um baú, cara Sem espaço O HD tá cheio Ó, vamos botar uma barreira aqui Só pra... Colocar o limite da nossa casa Determinar onde que vai ser o limite da nossa casa Esse aqui pra não cair Pronto Viu? Tá com sua luz? Tá com sua luz? Toma água Aqui Vou jogar aí Pra pegar o carvão Onde que tá? Aqui Vou jogar aí Escondendo, hein? Ah, seria assim que tá na magia do sono Lá do alô deve demorar uns dois dias Vê aí Às vezes colocou o prazo de entrega, cara Vê direito Mas é impossível não ter na França, cara Impossível, cara Sabe onde que tu procura? Surcuf Surcuf É S-U-R-C-O-U-F Procura lá Surcuf.com Surcuf.fr Sei lá Pai Cadê Aquela que a gente fez Com pedra Viu? Hein? Do que? O chão? Não Hum Uma seca de pedra Cadê? Aqui Ó Ó Isso aqui é pra usina, hein? Eu sabia que era Aham Eu sabia que era pra usina Ué Isso aqui só pra assim? Não dá pra colocar assim? Alguém sabe como que gira o... Ué Alguém sabe como que gira o negócio? Ué Só pra colocar ela no lado, velho Abre pra ela, fi Como que gira? Parabéns-aam Para a noite fazer lives ótimas A maioria dos caras ficam morrendo Rinha22 Santana, bem-vindo Pai 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 pra lá Surcuf S U R C O U F De faca É uma loja de informática Peraí, vou escrever pra você aí Eu acho que é assim, cara Hummm Eu acho que é assim, velho Beleza Beleza Agora vamos voltar para as nossas Nossas obras Radicais Ah, inventário cheio Tem que fazer um baú Mais ou menos Mais ou menos Precisa de madeira Uou Aqui é perigoso Tem que colocar uma cerca Para ninguém cair Um Jefferson 5172 Bem-vindo Que funcione Peraí, o baú O que precisa do baú? Madeira normal Kragungwood Qual o nome? Kragwood Vamos ver se é aquela Nossa Putz, está em HD, não sofre Deixa os 15 segundos carregando Um minuto, 20 segundos, 30 segundos Só que perdi o que da live? Cara, você perdeu duas lives Uma já foi e essa aqui é a segunda Não sei Vou dizer que perdeu quantos da segunda live? 30 minutos da segunda live Só para mim que está loading vídeo Alguém responde para a Eri, por favor E fala que tem que deixar carregar Sei lá, sei lá Loading vídeo Não sei lá, sei lá E galera